Eu acho que sim, até para tomar o chá tem que ter cuidado, porque ele cura, mas também mata. Tomar em excesso pode causar outras lesões, então eu acho que é preciso sim, é bom tomar o chá com orientação, porque aí você vai tomar a dosagem certa, no tempo certo, na hora certa, os dias certos, porque nesse ponto aí não é muito diferente da medicina branca. Só que a medicina branca, ela faz efeito de imediato, você tomou e melhorou, 10 minutos depois você está curada. E a medicina? A farmácia da farmácia viva, as folhas de chá, ela leva de 2 a 3 dias para fazer efeito. Então ela vai te abrandando aos poucos, então ela vai te curando aos poucos, porque ela vai te curar de vez, ela vai te curar para aquilo não voltar. Ela não vai enganar o seu cérebro, ela vai trabalhar naquilo que você precisa, naquilo que está doendo, mas também trabalhando o seu cérebro para que essa doença não volte. A diferença é só essa.